Vai, menino! Isso é a Gita! Meligetinho, meligetinho! E quando você vai embora Minha vida chora Querem eu te ter Fica mais um pouco aqui Não precisar dormir Só pensar um segundo Pra de quem se amar Subo a melhor posição Se enche de visão Se envolve, nega e não para Hoje vou te encontrar Fazer você ficar naquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola! Vem, rebola! Vou te machucar naquele jeito Que tu gosta Vem, rebola! Vem, rebola! Vou te machucar naquele jeito Gatinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão Bem devagar Gatinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão Bem devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querem me te ver Fica mais um pouco aqui Não precisar dormir Fica mais um segundo Pra de quem se amar Subo a melhor posição Me enche de tesão Você move E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar naquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola! Vem, rebola! Vou te machucar naquele jeito Que tu gosta Vem, rebola! Vem, rebola! Vou te machucar naquele jeito Gatinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão Bem devagar Gatinha só você Sabe regular Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão Bem devagar Vem, rebola! Esse é a gente Vai! Escaralho! Escuta aí, vai! Ah, ah Fechou! Vem, rebola! Vem, rebola! Obrigado.